Oi, oi, gente! Eu sou a Caterine e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu vou fazer um tour pelas minhas maquiagens. Eu vou mostrar tudo que eu tenho, que não é assim, grandes coisas também. Ah, Caterine, tu tem muita maquiagem? Caramba, tá aqui aí, sou... Vocês estão bem? Vocês estão bem? Não tenho muita coisa, mas eu tenho bastante coisa, eu acho. Eu considero que eu tenho bastante coisa. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu uso, o que eu não uso. O que eu gosto, o que eu não gosto. O que eu tenho e o que eu não tenho. Pra quem não sabe, a gente acabou de se mudar. Então assim, eu deixo as minhas maquiagens num lugar meio assim, improvisado. Mas em breve, eu espero que a gente vá pra um lugar que eu consiga colocar uma penteadeira bem bonita. Com todas as minhas maquiagens, eu consigo... Entendeu? Ai, gente, tô sonhando com esse dia. Então vambora, que eu vou mostrar pra vocês o que eu faço. Mas antes de qualquer coisa, você não vai deixar de dar o like no vídeo, né? E se tu não é inscrito no meu canal, tu vai e se inscreve, por favor. Por gentileza, eu fico até esperando aqui, ó. Foi? Não sei. Atrás dessa porta aqui, galera, fica a minha penteadeira improvisada. E eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, é meu banheiro mesmo. O que que acontece? Como eu não tenho nenhum lugar pra colocar minhas maquiagens bonitinho, paraná, paraná. E eu gosto de colocar assim, bem bonito. Eu improvisei no meu banheiro mesmo a minha penteadeira. Gente, o meu banheiro, tá vendo? Eu deixo as minhas maquiagens aqui, junto com meus perfumes, cremes, essas coisas que eu gosto. Aqui embaixo, gente, nessa bagunça, eu deixo as coisas que eu menos uso. Tipo, creme, produtos de cabelo, até mesmo algumas maquiagens eu deixo aqui embaixo. Que são as que eu menos uso e não cabe tudo aqui, infelizmente, gente. Aqui, realmente, gente, tá no limite. Eu comprei uma maquiagem nova, não tão cabelo aqui, tá vendo? Tá tipo assim, entupido. Tá aqui, gente, do lado, as coisas que eu menos uso. Então, vamos começar, gente. Como vocês bem repararam, eu sento mesmo na minha privada. E aqui, ó, me maquiei e sou feliz. Vou começar, então, com os meus pincéis. Aqui também tem um pouquinho de tudo, tem uma lixa, né? Que eu deixo, no caso de emergência, precisar. Coisas de fazer sobrancelha. Gente, eu amo pincel. Eu acho que pincel nunca é o suficiente, porque é um saco ficar lavando pincel. Então, assim, se você tiver vários, você não tem que lavar sempre, entendeu? Essa é a minha dica. Mas eu amo, gente. Esses aqui são os meus pincéis. Eu deixo nesse copo também, que é extremamente improvisado. Vocês vão reparando que tudo é improvisado, entendeu? Porque eu trabalho com a questão do improviso mesmo. Esses são meus pincéis. Eu uso tudo, gente. Até escova pra fazer truque. Fazer até sobrancelha dá pra usar. Meus pincéis. Esses aqui são os meus corretivos. Não consigo viver sem meus corretivos, porque, assim, eu quase não uso base. Vocês vão reparar, eu não tenho muita base e eu realmente não gosto de usar muito. Mas corretivo, gente, eu preciso ter. E eu sempre tenho um mais claro e um mais da minha cor mesmo, pra fazer iluminação e tudo mais, gente. Tenho da Ruby Rose, da NYX, da Maybelline e esse aqui da Visela é muito bom. Até tá acabando, eu tenho que comprar outro. Já que a gente entrou no assunto base, eu já vou começar mostrando as minhas bases. Eu tenho essas aqui também, mas, como eu falei, eu quase não uso. Essa da Maybelline e essa da L'Oreal. Que são as que eu mais uso. Essa aqui é da Catherine Hill. Essa da Fran, que eu amo. Com certeza é a minha favorita. Eu uso, sempre que eu uso base, eu uso essa, na verdade. Essas aqui estão de enfeite mesmo. Essa aqui que eu comprei da Smashbox. Eu não uso muito, porque ela não é da minha cor. Eu comprei um pouquinho mais clara, infelizmente. E esse BB Cream aqui, que também é muito bom. Como eu não uso muita base, às vezes eu passo BB Cream. Esse é um pouquinho mais escuro que a minha pele. Então, quando eu tô mais bronzeada, eu gosto de usar esse aqui. Vamos pro Rimmel. Esses são os que eu mais gosto. Com certeza, esse aqui é o meu favorito. É o que eu uso, tipo, no dia a dia. Da Fran, né? Gente, vocês vão ver que eu sou extremamente apaixonada pelas maquiagens da Fran. Eu tenho quase todas. Esse da Maybelline, eu não uso muito. Porque ele é prova d'água. E, tipo assim, ele não sai por nada. Tipo, nada mesmo. Aí eu não uso. Por conta disso. Porque ele não sai por nada. Mas ele é muito bom. Até demais. Esse aqui eu comprei no Paraguai. Eu não sei. Cara, tem a marca dele. Ele é muito bom. Ele alola muito os cílios. Esse aqui da Maybelline, gente, eu não gosto. Ele simplesmente não dá volume nenhum. Então, assim, eu uso ele mais pra, sei lá, passar na sobrancelha ou alguma outra coisa assim. Que não passe no cílio. Porque ele não dá volume. Esses três negocinhos aqui, gente, eu não sei se vocês sabem o que que é. Mas eles são sombras líquidas de brilho da Marissa Ad. Isso aqui é uma das melhores compras que eu já fiz em toda a minha vida. Porque ele é muito bom. E, tipo, muito lindo. E eu uso tanto que ele já tá até acabadinho. Esse aqui, olha, ele é prata, tá vendo? Esse aqui é rosé gold. Ele tá tão quebradinho, gente. Porque eu uso muito ele. Tá até ferrado. Até caído no chão várias vezes. Mas ele é meu favorito. E eu tenho que comprar outro desse. Com certeza. E esse aqui é um mais rosa. Eu quase não uso esse. Eu uso mais o rosé gold mesmo. Mas eles são muito bons. Às vezes, assim, você nem sabe fazer maquiagem ou você não tá muito afim. Você só passa ele. Dá uma diferença. Dá um popê pra tua maquiagem. Esses aqui são os meus blushes. Esse aqui da Wet n Wild. Ele até quebrou. De tanto que eu uso, realmente. Ele tá quebradinho. Tem até frango que eu comprei ele. Então ele dura muito. Esse da Maybelline. Esse da Elf. É em creme também. Ele é muito bom. Eu comprei da última vez que eu viajei. Da Fran. Que eu amo de paixão, gente. Ele tem esses tons. Esse aqui é em creme. Tem cintilante. Um mais clarinho. Um mais escuro. Olha, gente. Ele é perfeito. Eu amo ele de verdade. De paixão. Os iluminadores. Eu sou fissurada. Apaixonada por iluminador. Com certeza. O que eu mais uso é esse aqui da Fran, gente. Ele é perfeito. Esses aqui que eu mais uso já estão até acabando, gente. Eles são perfeitos mesmo. Uma pigmentação altíssima. Gente, pra ser sincera, assim. Eu sou muito economista com as minhas maquiagens. Porque eu gosto tanto. Que, tipo assim, eu não uso muito. Eu fico com muita pena de acabar, entendeu? Eu uso pouco. Tipo assim. Ah, só um pouquinho, hein. Entendeu? Ou, tipo assim. Deixo pra usar em ocasiões especiais. Porque eu sou apegada, gente. É homem de corte. Aqui, gente. Eu já comprei. Tem um tempinho. E eu uso muito ele. Ele dura muito. Olha só. Ele é da Hard Candy. Eu não sei o nome dele. Ele é importado. Eu comprei nos Estados Unidos também. E ele é muito bom. Ele dura, tipo assim. Sério. Tem uns... Dois, três anos que eu já comprei ele. E eu uso. Ele é muito bom. Esses também. Esse é da Ruby Rose. Eu tenho mais um desse. Mais escuro. Uma tonalidade mais escura. Só que tá todo quebrado, gente. Aí eu deixo ele aqui nessa caixinha. Pra ele não sujar tudo, entendeu? Esse é assim. Tá vendo? Mais rosê. E esse também. Eu gosto dessa tonalidade assim. Mais rosê, né? Vocês perceberam? Sim. Ele é muito lindo. Esse aqui foi engraçado. Eu paguei dois dólares no Paraguai. Comprei esse aqui da Revolution também. Tá vendo? Eu não usei muito ele ainda. Eu acho que ele fica melhor pra passar na maquiagem. Do que ele como iluminador em si. Esse aqui, gente. E tem outro. Cadê? Tá aqui. Esses aqui são os meus pós-compactos e não compactos. Eu nem sei como é que chama. Quando não é compacto. Esse aqui é um da Fran. Gente, eu falei pra vocês que eu tinha tudo da Fran. Ele é muito bom, gente. Eu gosto tanto dele que eu nem uso. É sério, gente. Eu quase não uso o que eu gosto muito, sabe? Eu fico tipo assim. Ai, vai acabar. Mas eu quase não uso. Acabo não usando ele. Mas ele é muito bom. Tenho esses dois também que são pós-solto. Esse da Babyline. E esse da Playboy. Esse da Playboy é tipo super baratinho. E é muito bom também. Esse aqui que é compacto. Que é da Babyline. Esses aqui são os meus bronzers. Gente, esse aqui. Eu vou falar dele. Ele foi R$10,00. Ele é da Dalla. E ele é o melhor bronzer que eu já odeiei na minha vida. Ele é muito bom mesmo. Eu acho que também, assim, o bronzer você tem que acertar na cor. Eu acertei na cor dele. Então, assim, ele é meu favorito. E eu uso sempre. Ele é muito bom. E esse outro é da Wet n' Wild. Esse tem um pouco mais de partícula de brilho. Não sei se vocês conseguem ver. Mas eu já usei bastante ele. Eu não uso mais. Tenho também essa paleta de blush e bronzer da Oceane. Gente, eu já usei bastante ela. Ela é muito boa também. Eu gosto dela. A única coisa que eu não usei muito foi esse blush. Que eu achei ele uma cor muito forte, assim. Parece fluorescente. Mas o bronzer eu usei bastante. Eu comprei esse bronzer também da Jasmine. Só que eu quase não uso. Então, sei lá. Eu não gostei muito. Acho que não combinou com o meu tom de pele. Então, eu quase não uso. Eu acho que guardado nas maquiagens que eu não uso. Vai embaixo. Entendeu? Esqueci de mostrar esse bastão que eu tenho de blush. E esse aqui de contorno. Eles são de uma marca que eu não sei qual é. Eu comprei nos Estados Unidos. Então, assim, não sei nem indicar pra vocês. E esses aqui são os contornos que eu uso. Essa base que eu uso como contorno também. E esse corretivo. Esse corretivo aqui é meu favorito pra fazer contorno. Ele é da Maybelline. E essa base aqui é da Katerine Hill. Sobrancelha, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho micropigmentação. Então, assim, eu quase não faço a minha sobrancelha. Mas eu tenho, que tá bem acabadinho. Essa palheta de sombras. Da Ruby Rose. Ela é muito boa. Gente, muito boa mesmo. Vale a pena investir nessa palhetinha. Que é super barata também. Esse aqui são os meus delineadores. Eu sou apaixonada por delineador, gente. Tem o da Wet n' Wild. Também é muito bom esse que eu tô usando recentemente. Da Fran. Eu tenho logo dois. E esses aqui da Louis Ancy, que é de brilho. Cara, esse holográfico aqui é lindo, perfeito, maravilhoso. Muito bom. E esses aqui são da Ruby Rose. Também muito bom. Porque eles são baratinhos. Bom pra investir. Eu queria começar a fazer delineado branco. Eu comprei esse BT Velvet aqui da Bruna Tavares. Que ele é muito bom. Dá pra fazer várias coisas com ele. Delineado. Dá pra fazer cut-crete. Dá pra fazer um monte de coisa, gente. Ele é muito bom mesmo. E, tipo assim, eu acho que já até acabou. Ou tá acabando. Olha só. Tá acabando. Tá, ó. Tadinho. Esse aqui que eu comprei na lojinha de R$10. Eu gostei dele. É o que eu tenho usado ultimamente. Mas ele não é, tipo assim, top. Eu tô usando ele porque é o que eu tenho. Esses aqui são os únicos lápis de bota que eu tenho. Esse aqui é da Sephora. E esse aqui, eu não sei a marca. Ah, ele é da Louis Ancy. Então, ele é, tipo assim, baratinho. Olha só, eu paguei R$4 nele. Ainda tá aqui, ó. Tá vendo? E R$4 nele. Ele é baratinho. Tipo assim, eu uso ele. Serve. Eu tenho também esse negócio aqui pra sobrancelha. Que eu gosto de fazer sardas com ele, sabe? Ele é muito bom. Paguei R$10 nele, gente. Gosto de baquiagem barata. Esses aqui são meus lip tints. Vou começar com o meu favorito. Que é esse aqui da Benefit, gente. Ele é muito bom. Ele é um pouquinho caro. Mas, assim, valeu a pena. Ele é muito bom mesmo. Valeu a pena aqui, gente. Eu ganhei de presente. Esse dia não é escuro, na verdade. E a pessoa que me deu de presente, eu pedi até me dar outro. Porque, cara, ele é muito bom. Amei muito. Esse aqui é da Bruna Tavares. Eu gostei. Ele é bem pigmentado. Só que eu acho que a cor não combinou muito com o que eu uso no dia a dia. Então eu quase não uso. Mas ele é muito bom. Esse aqui é da Dalla também. Que... Top. Gosto muito. E tem esse aqui que eu comprei da Victoria's Secret. Que é um lip tint muito bom também. Ele é diferente dos que eu tenho, sabe? Ele tem uma corzinha mais escura. Achei ele bem diferente. Por isso que eu gosto muito dele. Esses são os meus gloss que aumentam a boca. Ai, gente. Eu sou apaixonada por eles. Eu amo, gente. Pra quem tem um boquinho assim, pequenininho, que nem eu. Eu amo. Esses dois são da Fran. Eu comprei na coleção de aniversário dela. E, tipo assim, gente. Esse aqui de brilho, tá vendo? É perfeito. E esse tradicionalzinho dela, muito bom. Muito bom mesmo. E esse aqui, da Too Faced também, que eu amo demais. Agora, o primer. Eu tenho esses aqui da Biang, que eu amo. Na verdade, eu tenho que comprar mais, porque eles já estão acabando. Esse Baby Skin aqui, da Maybelline, gente. Ele é muito bom. Eu amo ele. Sinceramente. Ele é muito bom. Ele fecha todos os poros mesmo. O nome dele é Instant Pore Eraser. Que significa assim... Instante... Não. Instantâneo Poro Apagador. Tipo assim, pra apagar teu poro na mesma hora. Ele apaga mesmo. Eu uso muito sabonete de glicerina, gente. Pra botar a sobrancelha pra cima. Mas eu comprei esse gel de sobrancelha da Befit. Que, tipo assim, gente. Foi uma das melhores compras que eu já vi na minha vida. Caramba, ele é muito bom. Ele é muito bom, gente. Ele vale muito a pena. Eu amei muito ele. E esse primer, gente. Tipo assim, eu fiquei tão decepcionada. Porque eu vi as de gringas usam. E eu achei que ele realmente fosse bom. Mas ele não é. Eu me arrependi. E eu não sei o que eu faço com ele. Não gostei dele. Vou ter que jogar fora. Mas é aquele negócio. Eu estou tão apegada com as minhas maquiagens. Que eu tenho pena de jogar fora. Entendeu? Talvez ele seja bom pra outro tipo de pele. E não pro meu. Entendeu? Tenho também esse primer aqui. Que ele tá velhinho, tadinho. Ô, Jesus. Ele é da Ruby Rose. Já usei bastante ele. Hoje em dia eu acho que não uso mais. Porque tá meio velho, né? Não sei se já saiu da validade. Como que sei? Que se já saiu da validade ou não. Não fala. Isso aqui não é maquiagem. Mas, crianças. Utilizem o protetor solar. E esse aqui da Neutrogena, com certeza, é o meu favorito no mundo todo. É... Eu não consegui encontrar um que ficava bom na minha pele. Enfim, esse aqui, gente. Meu favorito. Eu amo. E eu trouxe os Estados Unidos. Eu trouxe logo dois. Porque, assim, quando acabar esse, eu já tenho outro. Batom que eu mais uso são... Na verdade, eu não uso muito batom. Eu uso mais lip tint. Mas, esses aqui são os que eu, em segundo lugar, mais uso. Que são da Bruna Tavares. Esses dois. E esse aqui é da Revlon. Também que é muito bom. Eu comprei todos esses aqui nos Estados Unidos, gente. E eu, tipo assim, quase não uso. Porque eu não gostei. Ele é, tipo, mousse, sabe? E eu não sei o que eu faço com eles. Eu deixei disparadinhos. Porque eu quase não uso eles. Pois, eu tenho esses três aqui. Esse aqui que é da Victoria's Secret. Esse aqui eu comprei da Forever 21. Ele é mais um óleozinho, lip oil. E esse é... Eu não lembro da onde. Mas é um glóizinho também. Rosa. Uma fofura. Mas eu quase não uso esses glóizinhos, não. Eu uso mais aquele que aumenta a boca. E, finalmente, as palhetas. Essas aqui são as minhas favoritas. Eu amo elas. E eu vou mostrar pra vocês. Vou começar com as que eu mais uso. Que são essas duas aqui, gente. Essa aqui da Mari Saad. E essa aqui da Oceane também. Essa é da Mari Saad, gente. Ela é tudo. Tem cores maravilhosas. E, tipo assim... Eu amo ela, simplesmente. Essa da Oceane, gente. Ela tem muitas cores. Então, tipo assim... Foi um vestimento muito bom. Porque ela realmente é muito boa. Eu amo ela. E eu uso bastante. Essas duas aqui são da Revolution. E, tipo assim... Eu acabei de comprar. Então, assim... Eu não tive muito tempo pra usar elas. Eu já testei uma vez cada uma. Então, assim... Ainda não usei elas completamente. Ainda não consegui usar todas as cores, né? Claro. E vou mostrar pra vocês. Essa aqui é alguma edição de Halloween. Eu acho ela muito bonitinha. Eu me apaixonei quando eu vi. Eu quero usar elas. Eu quase não usei ainda, gente. Acabei de comprar. Sou cuidadosa. Eu deixo elas todas na caixinha, tá? Cuidem da maquiagem de vocês. Pra elas durarem. Gente, essa aqui... De pizza. Quando eu olhei essa embalagem, eu falei... Ah, eu quero. Levei pra casa. Foi assim. Ela é assim por dentro. Tá vendo? Era pra ela ter coisas de pizza, né? Tipo assim. Ah, cor de pizza. Mas eu não acho que ela tenha muita cor de pizza, não. Essa palheta aqui, gente. Eu acho que é a minha favorita. Desculpem. Eu acho que é ela. Ela é perfeita. Ela é da Morphe. E eu amo ela. Olha como ela é linda, gente. Ela é maravilhosa. Ela é muito, muito linda, gente. Eu sou apaixonada por essa palheta. De verdade. A pigmentação dela... Ela é toda maravilhosa. Eu amo, amo, amo ela. Essas últimas eu comprei nos Estados Unidos. Então, assim... Consegui pagar mais barato nela, né, gente? Pelo amor de Deus, que elas são gringas. Então, assim... Elas são um pouquinho mais caras. Essas aqui eu comprei da Ruby Rose. Elas são muito práticas. Tipo, você consegue levar pra qualquer lugar. E, tipo assim... Eu adoro levar elas pra viajar e tal. Porque elas têm muitas cores. E... Pequenininhas, sabe? Ai, gente. Eu amo. Elas não foram tão caras assim, não. As maquiagens da Ruby Rose, gente... Eu amo, amo. Eu acho que, assim, gente... Palheta é uma coisa que você tem que tomar cuidado quando você vai comprar. Porque pra ser ruim, é um pulo. Sempre quando eu vou comprar uma palheta, eu pesquiso, vejo se ela é boa, se ela não é. Porque, assim... Senão você vai gastar dinheiro à toa, né? Porque elas são caras. E a pigmentação é ruim. Então, tipo assim, não vale a pena. Tipo, essa aqui que eu comprei. Ela foi baratinha, na verdade. Só que... A pigmentação é muito ruim, sabe? Às vezes eu uso ela, tipo... Pra fazer alguma coisa. Eu gosto mais dos brilhos, né? Ah, em falar em brilho, gente... Eu tenho essa palheta aqui da Ruby Rose. Que são os meus glits. Os meus glitters. Ó. São meus únicos glitters que eu tenho. Gente, e uma coisa que eu preciso ter... E eu não posso sair de casa sem, gente... É isso aqui, ó. Protetor labial, gente. Carmex. É o meu favorito. Eu não posso viajar, eu não posso sair de casa. Que minha boca resseca. E eu preciso passar isso aqui, gente. Tudo na minha vida. E eu realmente preciso. Minha boca resseca muito. Ela fica muito ressecada. Aqui que eu guardo os meus cílios, gente. Eu não tenho muitos, não. Mas eu guardo eles todos aqui. Senão eu perco. E pra finalizar, Essas aqui são as minhas esponjinhas favoritas. Essa aqui é da Marisa Adi, que tá velha. Gente, tá toda... Meus gato rouba e fura ela. Vocês estão vendo? Eles ficam comendo. Mas é a única que eu tenho. Eu tenho que comprar outra. Caterine, toma vergonha na cara. E vai comprar outra esponjinha. Eu vou, eu vou. Por isso, tá bom? E essa outra aqui que eu comprei nos Estados Unidos também. Ela é boa pra passar pó. Assim, ó. Tá vendo? Vou passar aqui. Minhas favoritas, meus bebês. Eu amo elas. Bem, gente. Essas são as minhas maquiagens. Comenta aqui se vocês acham que é muita coisa. Ou se é pouco. Ou se, tipo assim, eu tô precisando comprar mais. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas maquiagens. Porque, assim, sinceramente, eu gosto muito delas, gente. Eu só pegar... Eu amo as minhas maquiagens, cara. Obrigada por ter assistido. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!